Pra fazer esse nigiri que derrete na boca, pega um pedaço de salmão, separa o lombo e divide a barriga em duas partes. Pega a menor com três dedos de largura e tira a pele bem rente pra ficar bastante gordura na carne. Agora, em ângulo de 45 graus, faz as fatias do nigiri. Aí faz uns talhos em cima com a ponta da faca empurrando pra frente pra formar um desenho bonito. Molda o seu nigiri bem fofo sem apertar muito e colocando o wasabi se você gostar porque ele realça bastante o sabor. Agora, passa o maçarico que ele vai derreter toda a gordura dessa barriga e formar uma textura incrível. Coloca três ou quatro gotinhas de azeite trufado, raspas de limão e flor de sal. Se você puder, serve ainda quentinho porque esse sushi vai ser inesquecível na sua boca.